Eu já falei que essa burra aqui é minha. Vem. Eu vou correndo nele. Vem, vem, vem. Eu vou facar ele. Vem, vem, vem. Entra no carro. Entra, entra, entra. Entra, entra Tui. Pega a arma. Pega a arma na mão. Uou! Eu vou ficar aqui, Tui! Cadê ele? E aí, jaqueta do marido. Holy shit! Do marido. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Olha quem é que é esse, cabrão! Pô, levanta a mão aí, mano. Vai me assaltar mesmo aí, Gago? Uau! Uau! Isso aí, Lino! Uau! 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 Uau!